Vamos fazer um pavê maravilhoso hoje com a Elisabeth Teodoro. Gente, receita simples demais, mas muito gostosa também, né Elisabeth? Tudo bem? Tudo bem. Olha os ingredientes, ó. A gente vai usar meia xícara de chá de leite, uma colher de chá de essência de rum, três xícaras de chá de chantilly batido, um pacote de biscoito tipo champanhe, duas caixas de morangos limpos, fatiados e picados, uma xícara de chá de calda de chocolate e duas xícaras de chá de suspiros. Só isso. Mulher, que fácil. É boa vontade. Vamos lá? A gente vai misturar aqui, ó, o leite e a essência de rum. Eu coloquei essência de rum porque a pessoa em casa, ela pode colocar uma bebida, uma bebida, um licor de cacau, um licorzinho que a gente tá evitando. É, o álcool, né? Tá, mas aqui ele dá um aroma bem gostoso e um sabor bom também, não tem álcool, tá? E a gente vai colocar aqui os biscoitos. Deixa um pouquinho aí. É, só metadezinha, ó. Tá. Tá? Pra ele não desmanchar. Pra ele umedece demais, né? É, procura uma marca boa porque tem algumas marcas que ele desmonta. Então essa daqui é bem... É que a massa não é tão firme, né? Sim, esse aqui é bem gostosinho, tá? Ele vai ficar umidozinho. Mas, ó, é bom ver aqui, ó. Você tirou dali, você já vem direto pra sua vessa. Não vai virar e deixar mais um tempinho, não. Não, porque senão ele vai virar uma papinha. Tá, tá? Então o interessante aqui, até eu vou aproveitar, vou pôr pra cima, pra ele descer mais a caldinha, ó. Aí a gente vai ajeitando. Eu vou forrando o fundo de uma travessa. Forrando, tá? E eu vou pegar aqui um pra montar um individual pra você. Tá. Então você forrou a travessa e uma camada de chantilly. Sim, ó. Só isso até agora. Uma camadinha de chantilly, ó. Na tacinha também. Tá? Tá. Não precisa de grandes complicações. Nada. Nada disso. Tá? Aqui eu venho com os morangos. Tá. Moranguinhos picados. Tá? Eu vou fazer uma camada só. Tá. Pra facilitar, né? Isso. Mas em casa o pessoal vai fazer duas vezes. Tá? Isso aqui. Tá. Agora é bom que a gente tá na época do morango. Mas faz só a época do morango, faz com outras frutas, né? Pode fazer com pêssego, por exemplo. Ah, que uma delícia, né? Vai ficar muito bom. Aí, ao invés de molhar o biscoito com o leite, pode molhar com a própria calda do morango, do pêssego. Que é bom, né? Agora aqui, ó. A gente vem. A calda de chocolate. A caldinha de chocolate, que é aquela caldinha pra sorvete, ó. E o mesmo você fez naqueles fotinhos. Aquilo fica tão bonitinho pra comercializar, né? Fica muito fofo. Dá pra ganhar dinheiro, viu? Tá muito em moda. Tá bem legal. O pessoal tá montando bolo, pavê. Olha que bacana aqui. Lindo, né? E aí, o suspiro. O suspiro, tá? Aqui eu vou montar mais uma camadinha pra você, ó. Olha, vale a pena, gente. Sabe por quê? Só que você tem que servir no mesmo dia, no máximo, no outro dia. Sim. A fruta é fresca. Se você, ah, eu quero fazer com antecedência, usa o pêssego em calda, como você disse. Isso, pode deixar na geladeira, tá? Tem que deixar na geladeira. Hoje nós estamos num dia frio. Mas nos dias mais quentes. Mais quente. A fruta fresca é complicado. Sim, na geladeira. Tá. Aqui mais um pouquinho, ó. E o custo é baixinho, né? Baixinho. E eu tô usando um creme chantilly. Creme vegetal chantilly. Não aquele que tem muita gordura, tá? Aquele que suporta menos tempo. Tem uns que até dias, mas esse tem menos gordura, tá? Então ele é bem... Gordura menos, vamos dizer. Essa validade é um pouco menor, mas é muito gostoso do sabor, né? É, ele é um mix, tá? Um mix de creme com creme de leite. Olha aqui. A gente vai pôr os suspirinhos. E vai estar pronto. Olha, Kátia, aqui no caso, eu não estou triturando o suspiro, porque esses daqui são bem bonitinhos. Mas a pessoa às vezes encontra os grandes e fala, ah, Elisabeth não triturou na TV. Tritura um pouquinho, né? Mas aí vocês trituram em casa. Olha aqui. E tá perfeitinho. Pode finalizar com uma caldinha. Ó, querido. Chato, hein? Quantos segundos a gente leva a montar esse pavê, gente? Olha. E impactante, né, Kátia? E agora é eu provando essa delícia, essa vida chata que a gente tem de provar essas coisinhas boas. E os cursos como estão? Estão a todo vapor. Quem quiser saber da minha agenda, no meu blog, elisabethteodoro.blogspot.com ou então na minha fanpage, elisabethteodoro, cake designer. Encomendas também, né? Encomendas também, de bolos a aulas particular, né? Então, se o pessoal quiser ir nas escolas, é só entrar lá e ver uma escola mais próxima da sua casa. Aulas de chocolate, aulas de pasta americana. Bem variados os cursos, viu? Isso é legal. Então, no Facebook? Elisabeth Teodoro.blogspot.com Gente, simples, mas fácil, é que é muito gostoso. Obrigada, obrigada. Seja bom, muito bom. Olha, não tem morango, tem outra fruta, faz com outra fruta. Só não esqueça o seguinte, vai fazer com abacaxi? Tem que dar uma fervida nele com um pouquinho de açúcar, porque senão ele passa um amargo também ali pros outros ingredientes, tá? Então, vamos lá.